Um acidente envolvendo dois carros chamou a atenção hoje em Rio Preto. Um deles quase foi parar dentro de uma loja. O circuito de segurança da loja mostra um momento do acidente. Um veículo preto passa pela rua Fritz Jacob e bate neste outro carro prata. Com o impacto, um dos veículos bateu no muro na frente da loja de produtos de informática, que fica bem na esquina. Este funcionário, ao ouvir a freada dos veículos, saiu correndo do local onde estava sentado. Eu assutei depois, na hora eu saí lá fora para ver o que aconteceu. Então, fiquei com medo de acontecer alguma coisa grave lá fora. Segundo moradores do bairro e o proprietário deste estabelecimento, neste cruzamento é comum acontecer acidentes como este. Ele já procurou a prefeitura e até agora nenhuma solução foi indicada. Seu Rubens mora no bairro Boa Vista há 60 anos e diz que já viu vários acidentes como este no local. Na verdade, o culpado é sempre o motorista, né? Que é sinalizado, tem farol. O circuito de segurança da loja registrou no último domingo outro acidente também envolvendo dois veículos. Vinícius acredita que alguma medida precisa ser tomada pela prefeitura para trazer mais segurança ao local. Hoje, conversando com o policial, ele passou a opção que poderia colocar aquelas lombadas com faixas, né? Que estão colocando hoje em Rio Preto. Então, se tem uma lombada dessa, seria uma opção. Bom, a Secretaria de Trânsito de Rio Preto informou que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a possibilidade de instalar equipamentos para redução de velocidade ali na via. A Secretaria de Trânsito de Rio Preto informou que vai enviar uma equipe ao local.